Em Prece a Jesus Serinto Senhor Jesus, divino condenado sem culpa, enquanto te rememoramos o madeiro de ignomínia, lança tua bênção sobre nós, os que nos enfileiramos junto à rebeldia do mau ladrão. Tu que te confiaste a extrema renúncia pelos que padeciam na miséria, não te esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento e a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos os que foram abandonados à noite da aprovação. E por isso, rogar-te-emos abrigo para as mãos que erguem templos em tua memória, esquecendo fora das portas os que sofrem de frio. Ah, Senhor, quantos te pedirão pela ovelha estraçalhada longe do aprisco. Nós, no entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela, poderoso e vigilante, ao pé de todos os vencidos, convertendo-lhes a dor em pão de tua graça, nos celeiros da eterna vitória. Suplicar-te-emos assim, abençoes o lobo que se julga triunfante. Mestre da cruz, compadece-te, pois, de todos nós, os que te buscamos com a oração do arrependimento. Crucificados ainda no madeiro de nossa crueldade, algemados ao cárcere de nossos próprios crimes, garroteados pelas recordações dolorosas que nos entenebrecem a consciência. Ampara-nos, Senhor, a nós, os que abusamos da inteligência, os que exploramos as viúvas e os órfãos, os que deliberadamente fugimos ao amor que nos ensinaste. Excelso benfeitor, estende sobre nós teu olhar compassivo. Tu, Senhor, que enquanto recebias as manifestações de solidariedade e apesar das mulheres piedosas de Jerusalém, pensavas em como haverias de converter a fraqueza de Pedro em resistência e como haverias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te ainda das cruzes que talhamos, das aflições criadas por nós mesmos e lança do lenho que não merecias o teu olhar de perdão sobre as nossas dores, para que sejamos ainda, hoje como ontem, aliviados por tuas sublimes palavras. Perdoa-lhes, meu Pai, porque efetivamente não sabem o que fazem. 천 cook-te o D- usa-lhes, seu Comparador